Olá, bem-vindo à previsão dos signos dessa semana. Essa aqui é uma semana muito especial pela astrologia, porque nós vamos ter o ano novo astrológico na sexta-feira dia 20. Ai, você comemorou dia 31, aí no dia 1º, não. Astrologicamente, o primeiro dia do signo de Ares, sempre é onde começa o ano novo astrológico. E nesse ano, dia 20, nós estamos aí com o nosso ano novo astrológico e coincide com uma super conjunção raríssima, que a última vez que aconteceu foi na Revolução Francesa. Por isso, eu preparei dia 19 uma super aula para explicar o que é essa grande conjunção que está alvoroçando o mundo na astronomia, na astrologia e como isso vai influenciar a tua vida nesse ano. Aqui embaixo vai estar o link, já pega esse link, clica nele, ativa o lembrete e faz o que você puder para não ficar de fora, porque você conhecendo, não conhecendo, acreditando ou não acreditando, essa influência vai ser derramada sobre você, sobre todos que estão ao seu redor. E todo mundo vai receber essa influência. Então, nada melhor do que a gente saber do que se trata para poder prevenir, antecipar, para não cair nas armadilhas que tem ocultas por trás disso tudo, tá bom? Então, espero vocês lá. Vamos mais uma semana, onde nós vamos tirar uma carta de cada um dos sistemas, Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais, o Tarot da Fitoenergética e ainda o Tarot dos Grandes Mestres. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito dessas cartas, aqui embaixo tem um link para você que tem um vídeo onde eu gravei todas as explicações de como é que funciona. Aí você pode olhar com calma até se quiser adquirir, você também pode adquirir tranquilamente. Essa previsão dos signos, ela nasceu com a intenção de te ajudar, através do teu signo, a te orientar na semana, para que você não precise passar por perrengues que não sejam bacanas, por perrengues na família, no trabalho, com dinheiro, contigo mesmo, na tua saúde, para que você consiga começar bem essa semana e terminar melhor ainda. E para que você possa já logo ir direto para o seu signo, aqui embaixo vai ter minuto a minuto onde está cada signo. Por quê? Porque a gente faz o sorteio para ser extremamente diplomático, nada arbitrário de sempre ser o pisciano por último. Ok? Então vamos começar? E se você sabe onde é que está seu sol, sua lua ascendente, você pode escutar esses signos também e interpretar eles conforme o papel que eles cumprem no seu mapa astrológico. Combinado? Então bora lá! Primeiros signos a sortear. Vamos, primeiros signos a sortear. Será quem, 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 quem? Leão! E que esse ano é regido pelo sol, o astro do leão. Vamos ver qual é a mensagem desse leonino? Bora? Feito! Mensagem de leão. A cada um é dado o poder da mudança, mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar, partindo os chamados de dentro para fora e não o contrário. Então é a hora de você mudar, é a hora de você querer ser uma pessoa melhor e deixar que cada pessoa ao teu redor também queira saber, também queira se melhorar. Não adianta você querer obrigar que uma pessoa mude, é preciso ela querer essa mudança de dentro para fora. E às vezes, por causa de você enxergar com tanta clareza essa mudança chegando até ela, você pode acabar queimando etapas. Então fica o alerta nessa semana. Quem é o mestre ou a mestra que vai estar contigo é só São Germain, hein? Que bacana, a transmutação. Então transmute a energia que há em você, medite na chama violeta, se coloque dentro dela várias vezes por dia, para que você consiga ir em frente. E aquilo que não lhe pertence, você transmutar a energia de uma maneira muito leve, muito harmônica. Qual é a planta que vai te acompanhar essa semana? Que é legal fazer um chazinho, mentalizar com ela, fazer meditações, carregar ela contigo. É a cavalinha. Cavalinha tá dizendo que a tua vida tá precisando de mais doçura. Elimine a raiva, o ciúme e o remorso que você encontrará motivos para alegrar a sua vida. E a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E qual é a sua afirmação a essa semana? Eu decido que a mudança vem até mim e nasce dentro de mim. E aceito que cada um trilhe o seu próprio caminho. Faz essa afirmação todos os dias e se prepara para o que ela vai ancorar de energia em ti. Feito? Próximo signo. Vamos lá. Próximo signo sorteado. Capricórnio. Que interessante, hein? 2020 é o ano regido pelo sol. E que rege leão. E essa grande conjunção vai acontecer em Capricórnio. Saíram os dois direitinho. Bora lá, Capricorniano. Vou ver qual é a sua mensagem. Capricorniano, você é o autor da sua própria história. Está em suas mãos decidir o que fazer com o que está acontecendo neste momento. Então, alguma coisa nesse momento está pedindo que você entre em ação. Se arregasse as mangas e vá lá fazer uma mudança. Vá lá fazer algo que só você pode fazer. Não está como você está gostando, como você gosta. Mas vai lá. Arregaça a manga e faça a tua parte. Não deixe para os outros. Não se faça de vítima, não se faça de coitadinho. Vai lá, põe metas, põe um objetivo e faz o que tem que ser feito. Latme está te trazendo fortuna, beleza e sorte. Que tal aí vir para o mapa da riqueza? Fazer o mapa da riqueza, descobrir aí qual é o teu caminho que você não está sabendo. Aqui embaixo vai estar o link. Então, Latme vai te ajudar a ativar essa semana. Se você estiver arregaçando a manga e fazendo a tua parte, vai trazer para você beleza, fortuna e sorte. Uma pitadinha de sorte que não faz mal a ninguém, concorda? E qual é a planta que vai estar do teu lado? Espinheira Santa. Espinheira Santa diz que você está confuso quanto aos seus sentimentos. E isso vem provocando oscilações de humor. Espinheira Santa vai te ajudar. Então, é hora de filtrar as tuas emoções. Qual é a tua afirmação nessa semana, Capricorniano? Pega e bate no peito dizendo, Eu sou o protagonista da minha história de vida. Eu ajo no caminho do sucesso. Eu sou o sucesso aqui e agora. Ok? Contigo. Essa semana está pedindo e tem muita coisa incrível para acontecer. Faz essa afirmação todos os dias e veja no teu dia a dia o que você pode fazer e não esperar por ninguém. Recado dado. Próximo signo. Quem será o próximo signo? Touro. E aí, taurinos, tudo bem? Vamos lá? Temos taurinos de plantão aí? Quem são os taurinos de plantão, gente? Coloca para mim aqui, eu quero saber. Taurinos, qual é a mensagem para ti? Preencher o vazio existencial com o material só piora a situação. Retorne à sua essência. Busque a paz em seu coração. Nossa, taurino. Resolveu abrir mão, né? Abrir a mão essa semana? Não está sendo uma boa ideia. Fala sério. Você está com algum problema ligado às finanças? Ou você se meteu numa enrascada porque não está se sentindo bem e acabou investindo num sapato, numa coisinha gostosa a mais que você não poderia, aí gastou tudo que você tinha num jantar espetacular ontem e hoje está pão e manteiga? Fala sério, me conta aqui que eu quero saber disso, hein? Se é o teu caso, conta para mim aqui. Nós estamos entre família, entre amigos. A gente está criando aqui uma grande comunidade astrológica dentro do canal do Luz da Serra. E eu quero saber, me conta. Então, cuidado para não querer substituir o que é a tua grande essência que de repente pode estar mexendo essa semana com compras. E Sanat Kumara dizendo que o todo está em tudo. Então, aquilo que você está procurando não está somente na matéria, está nos sinais do que está pairando ao teu redor que está pedindo para te fazer alguma coisa. Então, vai lá, presta atenção, taurino. A laranjeira é a planta que está dizendo que você não está sozinho no mundo, que há sempre alguém olhando por você. Então, relaxe e cultive a leveza da alma. Ame e será amado. Então, te abra para o mundo. Muitas vezes você pode estar se achando que você está sozinho e você não está. Então, não queira preencher essa semana algo que está faltando com compras. Entendendo que tudo que está acontecendo ao teu redor faz parte de algo para te chamar para olhar algo mais além. Daqui a pouco eu tenho que encerrar um ciclo. Sua frase nessa semana é Eu acato a minha transformação e minha vida flui leve, gostosa, em todos os sentidos. Ai, que delícia! Que gostosa essa frase, adorei! Essas frases todas vêm, gente, intuitivamente na minha mente na hora que eu estou aqui fazendo para vocês. Próximo signo. Aquário! Bora lá, Aquários! Aquarianos de plantão? Temos aí, Aquariano? Se pronuncie, sou de Aquário! Mensagem para você, Aquariano. Ixi, possuímos duas mentes. A superior e a inferior. Aquela que você mais alimenta se torna a co-criadora da sua realidade. É, eu sei, você é mental e tem muitas ideias. Só que essas ideias têm que ser de coisas positivas e aí preciso calibrar a forma como você está vendo. Se você anda vendo mais por um ângulo de crítica, de julgamento, de análise que não constrói, você está olhando pelo olhar da mente inferior. Agora, se você está buscando ideias, criar, transformar, ajudar, você está olhando com a mente do eu superior. Então, fica atento. Porque essa semana você vai ter que ficar no horário e vigiar muito forte. E Allan Kardec está pedindo para você ser inteligente e você se dedicar a essa transformação aqui dos seus pensamentos da tua mente para que essa semana possa fluir. Qual é a planta que está com você dando apoio essa semana? A fáfia. Fáfia. Está dizendo calma. Para tudo. Relaxa e elimine as preocupações. Olha o que a gente está falando da mente. Saiba ficar alguns momentos do teu dia em silêncio interior. Então, essa é uma semana para orar e vigiar na tua mente e silenciar. Então, qual é a sua afirmação? Na paz do meu silêncio, eu encontro o equilíbrio da minha mente. A minha mente me leva aonde eu preciso ir e atrair ideias e pessoas para concretizá-las. Uau, estou arrepiado aqui. Aquariano, mensagem forte para ti, Aquariano. Contigo. Repete ela todos os dias. Forte. Próximo signo. Não, não para de me arrepiar aqui, Arthur. Está louco? Aris. Vamos lá, Ariano. Tudo bem? Arianos de plantão. E aí, como foi essa última semana? Me conta, Ariano. Fácil? Leve? Conseguiu evitar algum desafio? Depois de tudo que foi dito na semana passada? Conta para mim aqui embaixo que eu quero saber. Qual é a mensagem que saiu para ti nessa semana? Quanto mais se pode doar para contribuir para o bem maior, maiores serão as responsabilidades e os testes. Fica tranquilo. Você não está sozinho. Então, isso significa que você, com certeza, essa semana está sendo convidado a se doar para algo maior. E para isso, você vai precisar se comprometer, fazer a sua parte. Mas você não vai estar sozinho. Vai ter gente do teu lado pronta para te ajudar. Presta atenção aos sinais do que vai estar pairando, para onde você precisa ir, de que forma você pode ir além. Porque você está sendo convidado. E quem é? Ui, é só a Helena Blavatsky, hein? Essa semana que você entra o sol no seu signo, a Helena Blavatsky te trazendo uma grande dose de inteligência divina. Onde você pode ter uma força no oculto para te amparar a fazer o que precisa ser feito. Tá bem, hein, Ariano? Tá bem essa semana. Qual é a planta que está aqui, vindo te amparar nessa semana? Ana Louro, que diz que busca a força de Deus para eliminar energias densas de origem espiritual. Então, orai e vigiai, procura limpar a sua energia. Usa a tua inteligência para trabalhar em níveis onde o ocultismo, onde a energia está daqui a pouco suja para você começar a limpar a sua vibração. Então, qual é a sua afirmação essa semana? Com inteligência, eu atuo contribuindo para o mundo ser um lugar melhor para mim e todos aqueles que ali estão. Ai, que delícia! Próximo signo! Quem será, quem será? Oh, gêmeos! Seu Arthur, o Arthur traz ali geminianos. E aí, geminianos, temos geminianos de plantão? Sim! Mensagem para você do signo de gêmeos. Quero saber, quem está aí de gêmeos? O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver, pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. E às vezes, o geminiano, como ele tem uma capacidade de ser muito polivalente, ele faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, Então, ele consegue ouvir, ele consegue olhar e consegue fazer outra coisa. E isso faz com que ele não esteja 100% atento a alguma delas. O que faz com que ele não enxerga ou escute algo 100%. Então, fica atento, porque isso também tem a ver com isso. E aí, você daqui a pouco pega partes e como a sua mente é rápida, tipo internet, logo se conecta, você acaba achando que entendeu e não entendeu. E isso pode trazer uma falsa ideia de que está tudo bem. Então, fica aqui o alerta para a semana. Presta atenção. Quem vai ser o mestre ou a mestre que vai te ajudar? Alice Bailey. Alice Bailey está dizendo para você ter coragem para fazer o que tem que ser feito e flexibilidade. Não se prender a alguma coisa e transformar-se. Topa? Aceita? Se você geme, eu não quero saber se você aceita. Topa? Topa, Arthur? Topo. Então, tá bom. Qual é a planta? Maçã. Muitas maçãs para você essa semana. Muitas maçãs. Para cultivar a paz e harmonia no seu lar. Um sorriso é sempre bem-vindo. Então, vamos sorrir essa semana? Vamos abrir um sorrisão lindo para todo mundo que você encontra. no seu dia a dia? Coloca... Olha, está aí uma boa experiência para você fazer, geminiano. Você está andando na rua, passa pelas pessoas, abre um sorriso e só balança a cabeça. Não precisa fazer mais nada além disso. E veja a reação delas. Experimenta e depois me diz aqui que eu quero saber. Qual é a sua frase? Então, com foco e atenção, eu sou a coragem e a flexibilidade, a alegria e o sorriso em ação. Nossa, deixe-me explicar. É um troço forte que está aqui pairando agora. Cancerianos, bora lá? Temos cancerianos por aí. Oi, canceriano. Oi, canceriana. Tudo bem com você? Me conta aí como é que está sendo a tua semana. Vamos ver? Sua mensagem, canceriano. Quando ver o seu próximo brigando consigo mesmo e descontando toda essa carga negativa sobre as costas dos outros, simplesmente manifeste o amor. Essa é uma das cartas do Oráculo dos Acordos Espirituais, que eu acho que é uma das cartas mais fortes. Porque mostra quando as pessoas não estão bem, elas acabam descontando em quem está perto delas ou cruza o caminho delas. É quando menos parecer que ela precisa de amor canceriano, canceriana. É quando ela mais vai precisar ficar atenta nessa semana. Sei que você é bastante observador, você vai perceber isso daí. Então, não leva para o lado pessoal. Combinado? Leonardo da Vinci está dizendo que você tem talentos e tem virtudes que serão pedidas para serem colocadas em ação nessa semana. Então, olha para dentro de você e veja quais são esses talentos que estão precisando vir para fora. Coloca eles. Você tem muitos talentos. Bota eles para fora. Observe o que você tem de bom que faz tempo que você não faz, que não fala, não mostra. Sassafras está dizendo que a paz e harmonia nos relacionamentos geram equilíbrio e vitalidade. Então, essa planta vai ajudar nos relacionamentos nessa semana. Então, qual é a frase para você nessa semana? Eu aceito o nível de evolução de cada pessoa. Ativo e executo talentos e virtudes que estão em mim e conquisto a paz e a harmonia nos meus relacionamentos. Com você! Próximo signo! Virginianos! Olá, virginianos! Temos virginianos de plantão. Se manifeste, eu quero saber quem é do signo de virgem aqui. A gente está fazendo um levantamento para ver qual é o maior signo que está presente. Vamos lá, mensagem, virginiano? Sua mensagem, se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aula e os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores. Então, não adianta querer criticar, não adianta querer brigar, não adianta querer mudar as pessoas que estão ao seu redor. É a hora de você fazer o contrário, de você olhar para essas pessoas e sentir o que elas afloram em ti. Eu sei, você é muito de analisar, você é muito mental, você gosta de pegar os detalhes. Mas olha para aquilo que você sente quando você está com essas pessoas. Essas sensações, essas emoções é que revelam profundamente aquilo que você veio curar com eles, que eles são teus professores. Não briga com isso essa semana não, tá, virginiano? E olha só, Sai Baba está dizendo que é para te olhar para essas pessoas e encontrar então a verdade, o verdadeiro motivo que faz elas estarem aqui. E aí exercei esse amor nesta vida encarnada hoje. Não adianta você querer ficar exercendo amor para aquelas pessoas que você não conhece. O maior desafio está em exercer o amor com as pessoas mais perto de nós. E qual é a planta que vai contribuir para você nessa semana? Alecrim, que está dizendo que é hora de mudar, conhecer um novo, liberar traumas e medos adormecidos. E alecrim é uma planta que vai buscar a raiz do que está te incomodando hoje. Então coloca alecrim, ela faz aquela batata com alecrim. Já cheguei a salivar agora aqui. Batata com alecrim, leva alecrim contigo, bota, carrega, faz. Respira, cheira o alecrim lá em casa, a gente tem o alecrim, né? Passa a mão no alecrim e cheira ele. Caramba, isso aqui vai te ajudar a te libertar. Qual é a tua frase, a tua afirmação nessa semana? Eu percebo a verdade e a verdade se revela para mim. Aceito a mudança e libero traumas do passado. Sigo em frente, livre e leve. Com você. Próximo signo. Pois me contem, quero saber como é que vai ser. Escorpião. Temos pessoas do signo de escorpião? Se digam, é, eu sou de escorpião. Quero saber quem é de escorpião. E aí, escorpião? Como foi a última semana? Me conta. Me conta o que eu quero saber, hein? Mensagem para você nessa semana. Nossa visão sobre o que representa a vida sempre pode ser ampliada. Desde que haja perseverança, foco e comprometimento. Uou! Essa é uma semana que se você precisar ampliar a sua visão, isso significa que provavelmente você vai entrar num processo de morte e renascimento. Porque é muitas vezes assim que uma pessoa do signo de escorpião se reinventa e transforma. Ela morre e renasce. Sabe aqueles momentos que você entra num buraco e nem você sabe explicar onde é que você está para pedir ajuda? É um processo de morte e renascimento. Ah, isso é normal dentro de escorpião? Sim! Você já passou por isso? Aonde tem passado mais teus altos e baixos na tua vida? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Então fica atento essa semana. Mas, com perseverança, com foco, se comprometendo, você vai mudar a tua visão em algum ponto. Essa semana vai ser pedida alguma mudança para ti. Presta atenção aonde e com quem. E a Mestra Rovena, que só traz a beleza da alma, diz que não tem coração, que não tem uma porta de entrada. Por isso, olhe para o que está pedindo para você mudar a forma de enxergar. E não acha que não tem como você fazer essa mudança. Tem sim. Com carinho, com amorosidade, você consegue chegar lá. E a planta que vai estar do teu lado é o boldo, que diz que a sua forma de pensar pode estar trazendo energias densas ao seu campo áurico. Tome posturas saudáveis. Então, cuida com o que você anda pensando essa semana. Então, qual é a tua afirmação? Eu amplio minha visão de vida. Encontro a chave que abre o meu coração. E me liberto daquilo que não está em sintonia com o meu eu superior. Contigo, meu amigo. Agora, vai lá. Próximo signo. Vamos embora, vamos embora. Atenção, atenção. Peixes. E aí, coleguinhas? Estamos, coleguinhas. Oh, 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 oh. Meu Deus, onde é que saiu essa música? Nem sei explicar. Tudo bem, piscianos? Me conta, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Esse mês, hein? Passou já o inferno astral, graças a Deus, né? Qual é a sua mensagem, pisciano? O perdão dado a si mesmo e ofertado ao seu irmão facilita que a paz se instale em seu coração. Uou! Quem é a pessoa que você está magoado, chateado, não está muito feliz? Está sendo pedido um perdão. Um perdão, de repente, para você por ter se colocado nessa situação e um perdão para essas pessoas que estão envolvidas. E existem níveis de perdão. O primeiro nível do perdão é a pessoa aqui, você lá, melhor, para o contrário, você aqui e a pessoa lá no Alasca. O segundo nível de perdão, ela já está mais perto. O terceiro nível mais perto. É que você consegue chegar ao ponto de olhar nos olhos dela e realmente não sentir nada. Então, comece, devagarzinho. Vishnu está trazendo só a fonte mantenedora. A fonte que mantém a vida fluindo nessa estrutura. Perdoe, perdoe para que você consiga se manter com essa energia, ancorando na tua vida. Qual é a planta que vai contribuir e vai te ajudar essa semana? Que você diz que você está no momento de êxtase espiritual. Sinta essa felicidade e pratique a devoção. Então, perdoe para que essa energia toda te traga essa êxtase espiritual, essa felicidade para essa semana. Qual é a tua afirmativa? Com um perdão, eu me liberto e vibro na felicidade. Eu sou luz. Contigo, contigo. Penúltimo signo de hoje. Libra. E aí, Libriano, tudo bem? Temos Librianos presente? Se manifeste, põe aí, sou Libriano, sou Libriano. Ou se alguém da tua família também é Libriano, também eu vou adorar saber. Qual é a sua mensagem, Libriano ou Libriana? Ter um coração bom sem sabedoria, Libriano, e ter um coração bom sem sabedoria e atitude, te impede de brilhar, de ser quem você nasceu para ser. Sem isso, você não passa de um rascunho do que pode se tornar. Ou seja, apenas amar, amar, amar. Senta consciente do que representa esse amar. E representar e mostrar isso em atitudes, você não estará sendo você mesmo. Então, é preciso equilibrar o amor com a sabedoria e a ação. A gente está falando do quê? Da chamatrina. Essa semana está sendo pedido isso para você. É fácil para você fazer isso? Mais ou menos, com algumas pessoas. Coloca o que eu queria saber aqui embaixo. E São Francisco vai estar te trazendo a vibração essa semana, te acompanhando. Pedindo para você ser humilde, ter os pés no chão. Olhar para esse algo a mais, para começar a casar as coisas. O amor, a sabedoria e a ação. E qual é a planta que vai te ajudar? A pitangueira. Que está te dizendo que a ponderação e o diálogo são as melhores ferramentas para manter a sua energia física, mental e espiritual. Então, se você quer elevar a tua vibração, entenda que nessa semana você vai precisar equilibrar a amorosidade com consciência que é a sabedoria e com a ação, com a atitude. Então, veja como que você está casando esses três pontos na tua vida com as pessoas, no teu trabalho, com a tua família, contigo mesmo. Por isso, qual é a tua afirmação? Eu sou o equilíbrio do amor, da consciência e da ação. Com ela, eu me mantenho em equilíbrio no físico, no mental, no espiritual e no emocional. Feito! E o último signo? Quem será que ficou por último? Sagitário. Temos Sagitários presentes aqui? Sim, coloca aqui embaixo que eu quero saber. Vamos ver qual é a sua mensagem? Sua mensagem é... A culpa pelas suas escolhas no passado pode estar te corroendo hoje. Uou! Hora de parar. Olhar o que aconteceu lá atrás, que você está trazendo hoje, que não está te ajudando. A hora de pegar a lição oculta por trás disso. Aprender de uma vez por todas e encerrar. Aceita? O que está difícil de digerir nesse momento? Está ligado à família? Está ligado ao trabalho? Contigo mesmo? Coloca para mim. Babadi está te dizendo que você era um ser imortal. Então, para que você ficar agarrado a culpas se você é um ser em evolução? E todo projeto de evolução não é feito para uma única vida na Terra. E sim para uma alma que é imortal. Solta! Qual é a planta que vai estar contigo? Açoita cavalo. Justamente cavalo, né? Que tem a ver com o signo de Sagitário, que é metade homem, metade cavalo, apresentado pelo centauro. Que interessante. Que está dizendo para você respeitar o divino. Aceitando Deus no seu coração. Melhorando assim sua intuição e convivência com outras pessoas. Então, entenda que o que está acontecendo agora tem a ver com o aprendizado, sim, que envolve outras pessoas. Entenda que você não vai ter controle sobre tudo e sobre todos. Que muitas vezes você precisa ter que se entregar e soltar. Então, qual é a tua frase nessa semana? A tua afirmação? Com consciência, solto o meu passado e aceito a imortalidade da minha alma e com isso sou um ser mais equilibrado nas relações. Conta depois para mim como é que foi. Quero saber. É legal demais você fazer essas afirmações todos os dias. Me marca nas redes sociais as afirmações que você tem feito, o que tem acontecido, as coincidências. Eu simplesmente vou adorar saber. E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não esquece. Lembra de assinar o canal. Aqui embaixo tem uma sinetinha. Ativa ela para que você seja... Para que você seja ativado aí pelo YouTube. Não é ativado. Para que você seja lembrado pelo YouTube, quando tiver alguma live sendo feita aqui, entrar um novo vídeo no canal e você não ficar de fora de absolutamente nada. E me inscreve. Vou adorar saber. Um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.